Pois é Alex Santos, estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz Agora falando aqui ao vivo da Drogaria Bem-Estar em Santa Cruz Onde a gente vai falar de oferta porque o Rodrigo já está aqui, já está pronto Já tem aqui uma seleção de ofertas para divulgar para a gente Especialmente para você amigo ouvinte da Santa Cruz AM Bom dia Rodrigo Bom dia João, bom dia Alex Santos, bom dia amigos e ouvintes da Amigos clientes da Drogaria Bem-Estar Isso mesmo João, a gente está hoje com ofertas e promoções Em suplementos e também polivitaminos Suplementos para você que gosta de fazer academia, gosta de caminhar, correr Você que faz natação, a gente tem suplementos específicos para cada área Para você que quer emagrecer também, quer ganhar peso Inclusive eu vou pedir aqui para o candidato mostrar Olha aqui, tem as imagens aqui dos suplementos Eu queria que o Rodrigo, inclusive, quando o candidato mostrar aqui Já o Rodrigo falar aqui dos suplementos aqui Pode ficar à vontade, viu Rodrigo Certo João, aqui eu vou mostrar o Whey, certo? Esse Whey para você que faz musculação, quer ganhar massa muscular Quer ganhar um pouco de peso também Você pode estar tomando um Whey Ter o Whey isolado, que é uma concentração maior de proteína também Vai fazer um efeito mais rápido no seu corpo A gente tem creatina, que é para dar força e intensidade no seu treino, João, certo? Tríbulos terrestres, também um pré-treino Para você ter mais energia, mais disposição Não acumular aquela fadiga após o treino, João, certo? Temos também Nuclear Rush, né? Que é o melhor pré-treino da atualidade Ele vem com 400 gramas de cafeína, certo? Para você ter aquela energia, ter disposição para ir treinar Fazer um treino bacana, certo? Isso serve também para você que joga bola, joga futebol, basquete, faz atletismo Ele vai dar energia O Whey também vai fazer você ter uma musculatura desenvolvida mais rapidamente Então, para você que gosta de tomar, que faz treino Que faz academia, que quer tomar alguma coisa para fazer a diferença no seu treino Pode entrar em contato com a Bem-Estar Que a gente faz o orçamento para você Hoje está tudo com 10% de desconto A gente também trabalha com o delivery, João, certo? Vai deixar na sua residência A partir de R$25,00 sem custo nenhum adicional, ok? E também mostrando aqui, linha de polivitaminos multivitales, certo? Linha que estamos trabalhando no momento Tem de AZ, né? Para todos os vitaminas e minerais que seu corpo precisa Tem também para imunidade, que é imune mais Para você que tem imunidade baixa, que gripa facilmente, fica resfriado Temos colágeno, né? Que é bom para os ossos, bom para as articulações Calce também para os ossos Para você que tem uma idade mais avançada Que você quer tomar alguma vitamina para os ossos Temos todas as linhas aqui, João De polivitamínicos, ok? Vou estar passando aqui os endereços e contatos Para você, se você quiser vir na nossa drogaria Ou então, que a gente mande deixar na sua casa Vou estar passando aqui o contato Em Santa Cruz, a gente fica situado Na Rua da Feira Na esquina com a Avenida Rio Branco Número 172, no coração de Santa Cruz Nosso telefone WhatsApp é o 9997-5656 Tem também o 3291-4892 Lembrando que nosso teleentrega funciona de segunda a domingo E também feriados, ok? Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta De sete da manhã a dez da noite Não fecha para almoço Sábados, seis da manhã a dez da noite Também não fecha para almoço Domingos e feriados, sete da manhã a nove da noite Em São Bento do Trairi Fica situado na Praça da Igreja Matriz Em Frenta Lotérica, número 110A Também com teleentrega Contato é o 98634-2960 Lais Pintadas fica na Rua da Feira Coberta, número 131 Telefone WhatsApp é o 98730-2979 Em Japi, fica na Rua Coronel Manuel Medeiros, número 52 Telefone WhatsApp é o 98623-4573 Em Tangará, Avenida Miguel Barbosa de Lima 544 Telefone WhatsApp é o 99983-9430 E convidando o João, especialmente amanhã em Santa Cruz A partir de sete e meia da manhã a gente vai ter aferição de pressão grátis Certo? Para você que tem problema de pressão alta Ou mesmo que não tenha, quiser fazer o acompanhamento A gente vai ter um técnico aqui Fazendo aferição de pressão gratuitamente Você também ganha seu cartão para fazer o acompanhamento semanal, certo? Então a partir de sete e meia da manhã Vem na Drogaria Bem-Estar Que a gente tem o técnico aqui para aferir sua pressão Lembrando também que pode mandar seu orçamento pelo WhatsApp E Instagram da nossa loja Que a gente vai estar respondendo você o mais rápido possível Nosso delivery é o mais rápido da cidade Então entre em contato com a gente Que a gente manda deixar no conforto do seu lá Muito bem, Rodrigo, agradecer aqui Muito obrigado Um abraço aqui a toda a equipe aqui da Drogaria Bem-Estar E se você já sabe, né? Todo mundo já sabe Precisou de medicamento? Chama a Bem-Estar Valeu Alex Santos, um bom dia Agradecer o apoio aqui do Canidé Medeiros Neste flash comercial aqui Um grande abraço Alex, bom dia